Eu vou comprar no Armas em Paraíba O campeão da economia popular Pois você sabe que o Armas em Paraíba Faz sucesso em qualquer lugar Paraíba, o Armas em preferido Paraíba, da região mais querido Porque de barato tem preço de abafá E faz sucesso em qualquer lugar E faz sucesso em qualquer lugar